Dados do IBGE de 2018 apontam que a cidade de São Paulo rompeu a barreira dos 12 milhões de pessoas. A cidade é a mais populosa do Brasil e para ser composta ao longo dos séculos contou com a presença e esforço de muita gente. É praticamente impossível caminhar pela cidade sem encontrar alguém que não tenha nascido de fato na capital paulista. Seja em busca da realização de um sonho, para estudar, trabalhar ou se reencontrar, muitas pessoas elegem São Paulo como palco dessa aventura de vida. Dentro do Brasil, o movimento migratório para a maior cidade do país foi muito intenso ao longo dos tempos. Nesse Brasil multifacetado, o fluxo mais forte é o dos nordestinos. A seca e a precariedade de trabalho fez brilhar os olhos de muita gente que via em São Paulo a industrialização e o desenvolvimento. Há 44 anos, Vicente Nonato da Silva, o chapéu de couro, deixou o sertão do Ceará para construir a vida em São Paulo. Ele conta que não teve problemas em se adaptar, afinal tinha um único foco, trabalhar. São Paulo, para mim, representa muita coisa, porque foi onde eu cheguei, me adaptei, achei uma paraguai, me casei, temos filhos, com sua família bonita e tal. Onde hoje estou sozinho, porque ela faleceu, mas aí é um lugar que eu me adaptei muito bem, gostei muito. Sabe aquele negócio? Seria bem à vontade. Para mim, eu estou lá no Ceará, eu faço coisas de um jeito tão especial que parece que eu ponho a mão em floresta, um negócio especial, graças a Deus. Há quase 28 anos, mantém um restaurante com a culinária típica de sua terra, no centro de tradições nordestinas, no bairro do Limão, dividindo com conterrâneos e turistas um pouco de sua vida. Para o paraibano Valdeir Dedé, a fé o mantém há 11 anos em São Paulo. Nesse tempo, formou-se em teologia na PUC e desejava ser padre, até que na terra da garoa encontrou o amor de sua vida. São Paulo é a cidade de todos. São Paulo é a capital do Nordeste e fora do Nordeste. São Paulo é o mundo. Eu amo essa cidade que me acolheu, que me deu possibilidades, oportunidades. Eu adquiri aqui duas faculdades, muito conhecimento na música, na arte, na religiosidade, no trabalho social. Então, São Paulo, para mim, é uma cidade que sempre traz novas possibilidades para a gente que quer crescer como nordestino, porque a gente também construiu essa cidade. A empresária Eliana Rocha não é nordestina, mas para seus negócios, a migração em São Paulo é positiva. Há sete anos, ela mantém um empório com produtos típicos nordestinos, para que possam matar a saudade das origens. Mas a influência nordestina em São Paulo é muito grande, tanto na nossa... ...para que até hoje, por estranho que pareça, não há uma ligação direta ferroviária entre Belo Horizonte e São Paulo. Não há. É incrível, não há, né? Você vai de Belo Horizonte até Três Rios, onde há um entroncamento, já no estado do Rio de Janeiro, aí que você vem para São Paulo. Eu fiz, inclusive, uma sequência do que era a viagem, e vi lá do norte de Minas, na divisa com Bahia, quantas estações que passavam, Monte Azul, contando toda a história. Eu vou reconstruindo tudo isso. Ah, então, eu quero o caminho pelas estações, via ferroviária e tal. Tinha vários caminhos e tinha os paus de arara, e aí, sim, de caminhões improvisados, né? E que começa e que se intensifica a inauguração da Rio Bahia, em 1949, sim, está asfaltada a Rio Bahia e tal. Aí é uma coisa épica essa grande imigração, né? Tem uma reportagem da revista Cruzeiro, ganhou o Prêmio Oeste de Jornalismo em 1955, belíssima reportagem e tal, do Mário Moraes e o Luciano Carneiro, fotos muito bonitas, e que mostra o que era uma viagem de pau de arara, tá? Eles não fazem todo o caminho e ficam doentes, inclusive, os jornalistas na viagem e tal. Então, aí, eu reconstruí também, conversando com alguns nordestinos, o que era uma viagem de você num caminhão, pau de arara e tal, né? Então, foi uma grande saga, uma saga de vitoriosos. Lembre que todos os romances da literatura regionalista dos anos 30, o 15, Raquel de Queiroz, Vidas Secas, Graciliano Ramos, entre outros, todos terminam da mesma forma, migração para São Paulo. Eles sabiam que não seriam cidadãos lá, a cidadania ser construída aqui, né? Aqui em São Paulo, que é a terra das oportunidades. Quer dizer, e aí, milhões se deslocam, se deslocam sem ação do Estado, nada. Vinha um sozinho, começava a trabalhar, trazia a família, a mulher, os filhos que muitas vezes deixava lá, depois vinha o primo, o irmão, o tio, o pai. Então, é uma coisa fantástica, especialmente para São Paulo, para a região metropolitana, e para algumas cidades do interior de São Paulo, que inclusive levam denominações de cidades baianas. Lençóis, por exemplo, vira Lençóis Paulista, depois, porque já tinha uma Lençóis na Bahia. Então, há todo um processo de ocupação do território de São Paulo, que está intimamente vinculado à migração nordestina. E isso faz com que São Paulo se transforme nessa cidade única. Quando nós olhamos o eleitorado, o crescimento do eleitorado em São Paulo, em 1945, eleição presidencial, depois, em 1947, eleição para o governo do Estado, a primeira eleição direta, eleição, o Adhemar vence, inclusive. Você tem um crescimento exponencial e tem um fato que eu sempre gosto de destacar. Enquanto na Inglaterra, o processo da Revolução Industrial, o cercamento dos campos e a expulsão da força de trabalho para as cidades, demorou cerca de dois a três séculos nesse processo que vai construir, no final do século XVIII, a primeira Revolução Industrial. No Brasil, em São Paulo, esse processo durou três semanas. Três semanas. Aquele imigrante que saía, por exemplo, do sertão central do Ceará, de Quixaramobim, chegava a São Paulo, sertanejo, ia morar em São Paulo, na região metropolitana, Osasco, por exemplo, e já arrumava um emprego na indústria. Que ele ia aprender na prática no emprego. Só que antes de arrumar emprego, era obrigado a ter a carteira profissional. Sem carteira profissional, não tinha emprego e não tinha emprego sem título do eleitor. O título do eleitor eram dois instrumentos de cidadania, carteira profissional e o título do eleitor. Ele começa a trabalhar, começa a trabalhar, ele vai se filiar uma coisa que ele nunca tinha ouvido falar, chamada sindicato. Então ele dá um salto histórico de, em três semanas, o que demorou três séculos na Inglaterra. E a migração do Ornestino, ela tem esse papel fundamental. E a partir dos anos 60, toda a ocupação musical. É bom lembrar que Luiz Gonzaga foi coroado Rei do Baião na Avenida São João, em 1951, na Rádio Record. Quer dizer, como que aqui também é um centro da cultura do Ornestino, do trabalho do Ornestino, da esperança, do progresso que eles obtêm e essa integração que é fantástica. Esse processo diminuiu de deslocamento populacional por volta do final dos anos 70 do século XX, que aí você tem outros fluxos migratórios, no caso do interior do Nordeste para as capitais nordestinas, que vão inflar, né? É uma migração para a Amazônia e para o Centro-Oeste, especialmente a região do entorno de Brasília. Mas é fantástico como é que São Paulo, algo que eu sempre insisto, ele é global antes da globalização. São Paulo é um mosaico mesmo do Brasil, né? É a segunda cidade nordestina fora a capital de todos os estados. Em todos os estados. Os números de baianos, por exemplo, já chegou a um milhão. Na capital de São Paulo, só há mais baianos, em Salvador. Eu escrevi em 2013, publiquei na revista Veja São Paulo, no dia do aniversário de São Paulo, uma reportagem sobre isso e fui buscar alguns dados que me espantaram. São Paulo tem representantes de 140 nacionalidades e alguns têm passaportes de países que não existem mais. Você tem soviéticos em São Paulo, por exemplo. Você entrou com esse passaporte e com ele continua, segundo dados da Polícia Federal. Você tem dois naturais de Taiwan. Eu entrevistei um deles e disse, bom, isso aqui representa metade da colônia. E tem de um país africano, que eu não me recordo agora qual, não sei se Namíbia, não me lembro. Que era ele o único representante do seu país. Então eu até escrevi que se ele quisesse ouvir o som da língua natal, ele teria de falar sozinho. São Paulo é isso aí que você falou, né? O Áspero Colosso era o título da matéria. Assusta, mas acolhe. E todo mundo é daqui. Temos, por exemplo, a Denise, que é uma raridade, né? Paulistana. Paulistana.